De regresso às competições dos esportes motorizados que tanto entusiasmam, André Vilas Boas participou na Banja TT do Pinhal. Aos comandos do Caname, da equipa South Racing, começou por realizar o 27º tempo no prólogo entre as seis dezenas de participantes nesta disciplina. Depois foi sempre a melhorar. Em SS1, registava o nono tempo à passagem por CP1, terminando os 191 km na 14ª posição. No dia a seguir, volta a estar no Top 10 na passagem em CP2, vindo a terminar a corrida na 16ª posição. Uma penalização de 10 minutos retirou-lhe a hipótese de terminar num fantástico Top 10. Olha, divertimos-nos bastante. No ano passado foi aquela molha terrível e este ano mais seco. Mas divertimos-nos bastante. No ano passado acabamos de fazer umas três provas, entre o Merzuga e o Rally de Marrocos, e a Baixa do Pinhal, e esta foi a primeira vez que voltamos, eu e o Gonçalo, a pegar no carro. E divertimos-nos muito. Estamos com um bom ritmo, anda bem. Saímos daqui muito orgulhosos com o nosso desempenho. Em princípio, somos capazes de manter a décima primeira posição, que é bom para nós. Para quem leva assim, isto como óbvio, é sempre ótimo. Ontem falavas que não querias apanhar era pó, mas apanhaste. Hoje acabamos por apanhar um bocado. No princípio não, porque quem saiu à nossa frente era um dos carros da SGS, que andou muito bem. Mas depois, na assistência, tivemos que mudar ali dois pneus, e fomos passados por dois carros, e pronto, e isso acabou por levantar o pó para nós. Mas andamos sempre bem. Divertidos, excelente organização, e com vontade já de fazer a baixa de lollet.